Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, esteve hoje em Campo Mourão, no Paraná, onde se reuniu com dirigentes de uma cooperativa agroindustrial que tem representantes de 71 municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Na visita, foram discutidas as restrições da União Europeia à importação de aves brasileiras. 20 frigoríficos brasileiros foram proibidos de exportar frango para o bloco europeu. A decisão começa a valer em 15 dias. Em resposta, o governo brasileiro anunciou que vai recorrer à Organização Mundial de Comércio, a OMC, contra as restrições à carne brasileira. Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a decisão não foi tomada com base em critérios sanitários, e sim como uma forma de proteção comercial. O Ministério da Agricultura vai propor um painel, quer dizer, o governo brasileiro vai propor um painel, para que a gente possa discutir essa questão das cotas, porque nós estamos sendo penalizados. Aí há, vamos chamar assim, uma proteção por parte de saúde, que a gente põe uma interrogação, e uma proteção de mercado que a gente não quer mais aceitar e tem que brigar pelo espaço, pelo mercado, conforme o mercado mundial preconiza e diz que deve ser um mercado livre entre os países. Ainda de acordo com o ministro, 58 médicos veterinários vão ser alocados no Paraná para resolver problemas de fiscalização. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, e a União Europeia é o nosso principal comprador. O bloco é responsável por 11% do valor do frango vendido pelo país ao exterior, segundo dados do setor. O presidente Michel Temer participou na manhã de hoje, aqui em Brasília, das comemorações pelo Dia do Exército. A data marca a união de negros, índios, brancos e mestiços para expulsar os invasores holandeses de Pernambuco. Em mensagem lida durante a cerimônia, Temer destacou que o papel das Forças Armadas vai além da defesa do território. No início da cerimônia, o presidente da República foi recebido com honras militares e passou a tropa em revista. A comemoração do Dia do Exército em Brasília contou com a presença de outras autoridades, como o ministro da Defesa, general de Exército, Joaquim Silva e Luna. Foram entregues com decorações da Ordem do Mérito Militar a mais de 350 pessoas, incluindo militares e civis, que contribuíram para a instituição. Em 19 de abril de 1648, em Pernambuco, índios, negros, brancos e mestiços se uniram para expulsar os holandeses. Com a vitória na Batalha dos Guararapes, o Exército Brasileiro escolheu a data para comemorar o Dia da Instituição. Em mensagem presidencial lida durante a cerimônia, Michel Temer destacou que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica desenvolvem ações que vão além da proteção de nossas fronteiras. No semiárido nordestino, onde distribui água. Indo além, vistoria presídios, constrói e recupera vias de transporte, socorre atingidos por calamidades e participa de missões de paz da ONU. O desfile militar contou com a presença do Batalhão da Guarda Presidencial, dos Dragões da Independência e a Bateria Cayena, com os uniformes históricos. O Exército conta hoje com mais de 120 mil militares, que atuam em 320 operações anuais, entre elas a proteção de 17 mil quilômetros de fronteira. Micro e pequenas empresas em alta, juros menores e a retomada da economia têm impulsionado esses negócios, que foram responsáveis pela geração de mais de 90% das vagas de emprego no mês de fevereiro. Depois de 14 anos, Janaína conheceu o desemprego. Foram seis meses que, para ela, representaram uma eternidade. Situação que mudou em janeiro, quando ela foi contratada por uma empresa de tecnologia. Além de ter sido a realização de conseguir um emprego, conseguir algo que realmente você sai de casa feliz para fazer. E é o que a gente faz aqui. Janaína e outros nove funcionários foram contratados este ano na empresa do Emerson. Com sete anos no mercado de tecnologia, ele conta hoje com 78 empregados em 13 unidades no Distrito Federal e em Goiás. E quer expandir mais o negócio. Esse ano, particularmente, a gente está fazendo uma expansão mais audaciosa. Então, no nosso planejamento, a gente quer fechar o ano, além da nossa matriz, mais 17 pontos, 17 filiais para atendimento certificado digital, que vai totalizar 18. Então, é uma operação que a gente está investindo bem. Micro e pequenas empresas como esta estão mudando o cenário do desemprego no país. Elas foram responsáveis pela geração de mais de 90% dos empregos formais em fevereiro. Há no país 2,5 milhões de micro e pequenas empresas. Elas representam 65% dos estabelecimentos ativos e empregam 29% do total de trabalhadores da iniciativa privada. Nos últimos 10 anos, o número de microempresas cresceu 50,8% e o número de pequenas empresas cresceu 34,2%. O setor de serviços é o que mais se destaca. O setor de serviços é um grande alavancador desses dados. Estados como Paraná, São Paulo estão se destacando bastante. Goiás também tem se destacado nos últimos anos. E a gente espera que esse número exponencial que já vem aumentando no mercado de pequenas e médias empresas, ela só tende a crescer. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto